O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Chorei e choro nesta viola Só ela mesma quem me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesma quem me consola Adeus, adeus Coração mimoso, delicadeza Rosto formoso Adeus, adeus Coração mimoso, delicadeza Rosto formoso Coração mimoso, delicadeza Coração mimoso, delicadeza Coração mimoso, delicadeza